A festa vai começar, a alegria. Eu queria, antes de falar a opinião sobre aniversário, a cara do chão. Eu queria dizer que eu comemorei um dos meus aniversários mais felizes nessa virada de ano, porque eu passei meu aniversário, o final de semana do meu aniversário, em Parintins. Na festa, no festival de Parintins, que foi uma das melhores coisas da minha vida, assim, a sensação. Eu fiquei completamente louco com aquilo, eu não sabia que aquilo existia. Pois é. Que era aquilo, é uma gente maravilhosa, o pessoal do norte é o máximo. Você está naquele bumbó, no meio da Amazônia, você está num coliseu. Ali, eu acho que o festival de Parintins é onde o Brasil que eu quero é aquele. Onde tem respeito, quando uma torcida, quando o garantido está cantando, o bom e o contrário fica quieto, não fala nada, a torcida fica muda. Tem 20 mil pessoas ali, tem 10 mil que ficam quietas olhando. Terminou a apresentação, essa torcida fica quieta e a outra começa. Torcida vale ponto. Então as pessoas são enlouquecidas, duas horas e meia todo dia, de uma torcida. No dia seguinte é outra apresentação, é tudo mágico. Eu acho que, eu falei, não, um artista brasileiro para falar, não, eu sou artista, tem que ver um negócio desse. Eu nunca vi você chegar de uma viagem, então, Animar? Eu fiquei louco. Nem Etiópia não fez isso com você, Uruguai nem ia pensar, Atacama, Islândia não fez isso com você, Parintins. Parintins eu fiquei maluco, eu sou garantido e garantido ganhou hoje. Olha que coisa maravilhosa. Cantei, dancei, pulei, fiquei rouco, fiquei louco. E ainda fui com a minha avó, ainda fui com a minha irmã, fui com o meu primo. Quer dizer, foi família, foi junto. Eu fiquei assim, extasiado com o festival de Parintins. Recomendo a todo mundo que vá uma vez na vida. E eu...